SG Quartos agora no Chaptur. Olha, imagina você pintando a sua casa, você morando e aquela loucura de tinta, jornal sujeira na sua casa. Faz o seguinte, ó, você pode escolher a cor que você quiser e fazer uma aplicação. Pode ser a textura que a SG Quartos pode colocar aí pra dar uma coisa moderna na sua casa, fica bem legal com a decoração que você pode fazer depois. A textura a partir de 9,50 ao metro quadrado já aplicado. Essa é uma opção. Aí você escolhe tonalidades de cores, um pouco mais claro, um pouco mais escuro. O importante é a mão de obra ser bem feita, tá certo? Agora, aqui você tem também o revestimento Quartos. Você pode fazer a aplicação parte interna, parte externa e, claro, também escolher a tonalidade. E as vantagens, porque ela é rápida de aplicar, você pode depois lavar, não tem problema nenhum. Dura muito tempo, tá? E tem a garantia de aplicação da SG Quartos. Então, vamos fazer o seguinte, você escolhe. Exemplo de preço que eu vou te passar na parte interna, tá? A partir de 6,40 ao metro quadrado. Agora, aplicação na parte externa, 6,90 ao metro quadrado. Você vai ter mão de obra especializada, a cor que você quer e rapidez na obra. SG Quartos vai fazer a seguinte promoção. Eles vão fazer um plano especial. Você pode dividir em até quatro vezes, tá certo? E é só escolher a tonalidade que você quer aí na sua casa, no seu consultório, no condomínio. Enfim, a aplicação você resolve aonde vai ser. E a equipe SG Quartos vai até você. Segunda à sexta, das oito e meia às dezoito, sábado até às quatorze horas. Rua Cantagalo, 1974. Ligue para a SG 2180480 ou 295-1995. SG Quartos, é só ligar.